E aí galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um unboxing para vocês, 4 pacotes AliExpress Vou abrir aqui para a gente ver dessa vez o que chegou aqui Vamos lá, vamos começar por esse aqui Eu vou dar uma pequena pausa aqui para mim abrir todos aqui para facilitar galera Prontinho, vamos começar aqui por esse São aqui 4 cabos USB Esses cabos aqui fazem bastante falta toda hora que a gente precisa recarregar o celular, passar os dados Tem que ficar trocando, então comprei 4 aqui São flat Aparentemente muito bem feitos aqui Custaram cerca de 1 dólar cada cabo desse E muito legal aqui, gostei dos cabos Vamos para o próximo aqui Próximo é uma capa de celular É uma Slim Armor Da Da Spigen Esse aqui Esse aqui é para o Moto G2 É com Com a borda azul Traseira preto Traseira preta aí É o novo modelo da Slim Armor Agora Vamos Continuando aqui Isso aqui está um pouquinho difícil de tirar aqui da embalagem Ok São São duas capinhas aqui Não lembro para qual celular que foi Acredito que seja para o Moto G2 Este é para o celular do meu pai Esse aqui E esse aqui para o celular da minha mãe Ambos para o Moto G2 Acredito eu aqui pela Pelo Furo da câmera aí de trás Vou fazer mais uma pequena pausa agora Porque essa aqui vai dar Um pouco de trabalho para abrir galera Prontinho Fiz o corte aqui E E vamos ver aqui O que que veio Neste pacote Tá Esse aqui é um coldre Para Minha arma de paintball De paintball não De airsoft Desculpa Demorou muito tempo para chegar É uma réplica da Taurus É Não me lembro a certo modelo Acho que é PT 92 Alguma coisa assim Ele tem aqui uma trava Depois eu vou fazer o teste aí Isso aqui demorou muito tempo Creio eu que mais de 90 dias aí para chegar Atrasou bastante aí Mas chegou Ele é um coldre de Esqueci Esqueci o nome desse material aqui Prolipopileno Negócio assim É um coldre rígido aí De fácil Acesso rápido Tem a trava que se aperta aqui E sacar Bom Aqui galera Os Os itens do Unbox de hoje Os cabos USB Coldre Da airsoft A capa do Do LG Do G2 E aqui duas outras capas Acredito eu que do Moto G O primeiro modelo Não é do segundo ainda É isso aí galera Não esqueça aí de assinar o canal aí Para continuarem sempre por dentro aí Dos unboxings Das novidades Também para me ajudar é claro E clique aí no joinha E não deixe de clicar no joinha Isso aí ajuda o canal aí Ajuda a estar trazendo mais vídeos para vocês aí Sempre atualizados aí Isso aí galera Valeu Até o próximo Falou